Gênesis, capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezek e Tiras. E os filhos de Gomer são, Askenaz, Rifat e Togarma. E os filhos de Javan são, Elisa, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são, Seba, Avila, Sabitá, Ramai e Sabiteca. E os filhos de Ramã, Seba e Dedã. E Cuxi gerou Aninrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Akadi e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Riobotir, Calá e Rezem. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Namim, Leabim, Naftoim, a Patruzim e a Kasluim, donde saíram os Filisteus, e a Kaftorim. E Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Eti. E ao Jebuzeu, a Morreu, Girgazeu, e a Ueveu, Arqueu, Sineu, e Arvadeu, Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidon, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Ademais e Boim, até Laza. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem, nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, são, Ilão, Assur, Arfachade, Lud e Arã. E os filhos de Arã são, os, o, Geter e Mas. E Arfachade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almudá, Selefe, a Zarmavé, a Gerá, a Adurão, o Zal, Dicla, a Obau, a Bimael, a Seba, a Ofir, a Vilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio.